Oi, Renan, fala oi. Oi! Fala oi. Meu limão, meu limoeiro. Parei. Meu limão... Ai, ele dança. Meu limão, meu lim... Fala, Renan. Meu limão, meu limo... Não vou parar de gravar. Eu ainda não estou preparada. Já almoçou, já? Fê, foi, foi. Bate ao... Tchau! E tamo aqui pra nós ver a foto do Renan na escola. Vamos ver, vamos ver. Esse daqui de Paul Rendes é o Renan. Vamos. Essa daqui eu não sei quem é. Tô bem 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 não sei quem é. Minha protetora. Vamos pelo outro. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Isso aqui eu sei. É o Renan. Não sei quem é. Não sei quem é. Arthur. Tá vendo aqui, ó? O pente do fundo aqui é a Tia Mariel, minha professora. E quem tá vendo esse pontinho aqui com o azul, sou eu. O azul é dele. Sou eu. Esse aqui é o menino maluco que tá pulando aqui no negócio. E aqui é um penetra na foto que eu não sei porque apareceu. Eu estou aqui pra fazer o vlog. Um vlog muito importante. Não, peraí. Não. Vamos lá. Ela tá com o caderno da minha mãe. Quem não sabe, minha mãe é explicadora aqui. Se você quiser entrar pra ela e seguir explicadora, é só ligar 27-62-80-24. Calma aí. Comecei. Foi só um corte rápido e o Renan tá indo lá. Tchau, Renan. Tchau, Renan. Ei, deixa a foto aqui. Eu quero montar a sola. O senhor corta? Não, pode. Vai. Vai lá. Vai, vai. Eu quero montar a sola. Quintar o corte. O Renan, calma aí. Eu queria começar um corte rápido que o Renan saiu, tá aqui chorando. Falando que ele ia pegar essas fotos aqui. Que não era pra ele levar. Então foi isso que aconteceu. Ela tá ouvindo essa música aqui, ó. Vamos ver o que tem na rua. Tem como sempre. Tem esse carminhão quebrado. Aquele dali é o carro da minha mãe. Aqui é a explicadora, né? Tá muito escuro por causa do sol. O que é que é o sol? Ai, quero ver o meu louco. Eu consigo pegar o sol. Ah, e a minha mãe junto com o Renan. Salve, Renan! Ali, ó. O Renan veio entrar no carro. Ali, abriu ali, ó. Minha mãe e o Renan estão entrando no carro. O que é o que é? Ouviram? Um rato. Um rato. Se preparando. O que? O esporte da minha mãe. Eu sou um teador desse garoto. Minha mãe, você é um explicador que eu falei. E também é outro esporte. O que apareceu nesse caro? Esse rato. O que apareceu? Apareceu na casa do vizinho. E prendeu lá no muro. Um rato imenso. Muito enorme. Que minha mãe falou. Mas não ouvi. Vou descer lá pra ver agora. Mentira, mentira, mentira. Olha lá, olha lá. Quero ver, não? Bora. Calma aí. Vamos ver se minha mãe sai primeiro. Calma aí. Agora não. Por que não? Quero não. Quero não. Agora vamos fazer caça ao meu chinelo. E depois eu volto. Ah, não. Nem preciso voltar. Meu chinelo tá aqui já. Ah, melhor não voltar não. Vou botar um corte. Ter dois. E eu já volto. Chegamos já aqui fora. Vamos procurar o rato. Escuta. Cadê? O rato. Colou no muro do carrinho. Eu não sei. Tô resfriado. Desculpa aí quem tá vendo. Não bota esse aí do negócio não, tá? Caraca. É. Encontramos nada aqui. Então vou achar. Toma aqui. E tamo com quem? E não tamo mais com a Letícia. Nós tamo com a Mia. Olá, grande Mia. Tudo bem? Ah, eu quero ver desenho. Ouviu? Ela quer ver desenho. Ela tem 12 anos vendo desenho. Nem eu vejo mais desenho. Mentiroso. Tem muito gente que eu não vejo desenho. E eu não vejo desenho. Eu quero ver o Rayman. Ou conca, ela vê desenho? Eu quero ver o Rayman. E viu? Ela fez. Falou assim. O conca tá de prova. E Hillary? Ela fez? Viu? A Hillary fez assim, ó. Se você não ver a Hillary fazendo assim, vê o vídeo. Fingir! A Hillary fez. Depois quando acabar o vídeo, vai ser. E para de gritar. E para de falar também, seu fingido. Olha o bombo. Não gosto nem mais de você. Não é, José, também. Não, ela é a Letícia. A Silva. Quem conheceu ela? É um babaca. Ih, tem uma larca que subiu. É um babaca, idiota. Vou pra casa, a Hillary. Tchau. Não fica aí sozinho? Aham. Ó, não bota esse vídeo de YouTube. Não bota. Chegou no fim o vídeo. E é com a cara da Letícia. E aí? E aí? E aí?